Inegavelmente, né, depois do 11 de setembro de 2001, o mundo se tornou um lugar estranho, né, de se viver, se já percebeu, né, pelas notícias, se você já esteve lá no exterior, também percebeu em loco, né, a discriminação em relação aos imigrantes na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, isso já não é mais surpresa, né. Depois do ataque terrorista, piorou. O caso Jean Charles de Menezes é um exemplo clássico, né, foi morto pela polícia britânica no metrô de Londres em 2005. E os brasileiros, né, eu estava lendo uma estatística, são os mais deportados na Inglaterra. E o mineiro Daniel Florencio transformou, né, esse preconceito, essa discriminação em documentário, que se chama A Brazilian Immigrante, ou Um Imigrante Brasileiro, em uma livre tradução. Como vai, Daniel? Tudo jóia? Tudo bem, você está em Londres, né? Isso, estou em Londres. Prazer falar com vocês aí em São Paulo. Obrigada por ter nos atendido. E você está desde quando em Londres? Eu cheguei aqui em setembro de 2004. E eu vim pra cá pra fazer um mestrado, um mestrado em Art and Media Practice, e esse documentário foi o resultado desse mestrado. E aí, o que te inspirou a fazer, né? Foi o caso de Jean Carlos de Menezes que te... Jean Charles, desculpa. Não, na verdade, não. Na verdade, o assassinato de Jean Charles aconteceu depois, depois que o filme já estava pronto. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu estava ainda planejando a viagem pra cá, pesquisando o que eu precisava, documento, passaporte visto, e pesquisando na internet eu vi que tinha muitos relatos, né? De brasileiros falando da situação quando eles entravam aqui e muita gente falando que foi parada e estava tudo certinho, que vinha estudar inglês ou que, sei lá, pessoas que vinham pelos motivos mais justos, né? E que elas eram mandadas de voltas. E você nunca teve problema, Daniel? Não, na verdade, pois é. Eu vim com uma bolsa da União Europeia. Mas isso não é garantia também, não é mesmo? Se você tem os documentos todos certinhos, é mais fácil. Tipo assim, eles não vão encrencar com você se você tem um documento da União Europeia dizendo que eles vão pagar os seus estudos e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte, então eu vim e eu via todas essas histórias, então você vai passando pela imigração, se espera o pior, né? Mas na verdade não aconteceu nada demais. Passei, ele viu os documentos, ok, beleza, e entrei. E o que eu vi aqui foi um país com medo de imigrantes, né? Depois, quando eu estava já estudando e vivendo aqui, o que eu vi que era um país com medo de imigrantes, né? Existe uma mídia, sabe? Fala-se de imigração, de imigrantes ilegais, e existe todo um carmo, assim, sabe? Em torno dessa questão de imigrantes. E foi por isso que eu resolvi fazer esse filme. Entendi. E agora conta uma coisa pra gente sobre o formato aí do seu documentário. Tem quanto tempo o documentário? Ele, na verdade, ele tem duas versões. Tem o de 24 minutos, que é a versão do diretor, que chegou uma parte que ela ficou um pouco chata, e tem a versão de 15 minutos, que é assistível, que é a versão que foi para os festivais e que está na internet. Inclusive, Daniel, você ouviu até o outro lado, vamos dizer, quem está do outro lado da alfândega, você ouviu, né? Vamos dizer assim. Isso. Eu achei uma pessoa que estava disposta a falar e foi bastante interessante, porque, na verdade, é uma pessoa que trabalha na imigração e parecia, tá? Quando eu cheguei a ela, ela queria falar, sabe? Ela queria contar o que ela via, porque ela achava um absurdo toda aquela situação. São os comentários, sabe? Irônicos, preconceituosos, do tipo, ah, tem um grupo de brasileiros chegando no avião, a gente vai ficar ocupado agora, né? Ah, ah, ah. Comentariozinhos, sabe? E pequenas ações e comentários e ações que denotam, sabe, um preconceito pessoal. Rádio ao vivo é assim mesmo, Daniel, não se preocupe. É, denotam um preconceito, né, em relação aos brasileiros. Então, o que você falou no início da nossa conversa, é mais medo do que xenofobia, seria isso? Ah, é um pouco dos dois, né, porque é o seguinte, na verdade, é... Na verdade, a Inglaterra é um país muito aberto a imigrantes, pra falar a verdade, porque você anda em Londra e você vê gente, sabe, tem gente do mundo inteiro, que é uma cidade internacional e todo mundo se sente muito bem-vindo, né, e bem-quisto aqui. Eu não tive problemas pra arrumar emprego, sabe, trabalho, sempre, tô aqui já há quatro anos trabalhando, trabalhos legais, produzindo coisas legais, entendeu? O que acontece é o seguinte, a working class britânica, que eu acho que acontece em qualquer lugar do mundo, como tem menos instrução, como tem menos oportunidades mesmo, né, acaba que elas, essa working class é a que tem mais, é uma, uma, que existe mais a xenofobia mesmo, que existe mais o medo, né, do diferente, do desconhecido. E o que acontece é o seguinte, como qualquer democracia, como qualquer lugar que existe eleições, né, o, 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 eles, eles, os partidos jogam com isso, né, com esse medo. É um, é um, é um elemento que eles, que eles, que eles colocam no jogo democrático, sabe, pra, pra falar, ah, não, olha só o partido, por exemplo, o que o partido conservador fala que agora é que o partido, é, é, trabalhista, né, do Gordon Brown, do Tony Blair, deixou entrar muito, muito estrangeiro dentro do país. Então, eles jogam com esse medo, né, eles brincam com isso, pra, 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 pra poder chegar no poder, né, pra poder ser eleito. Entendi. E o seu documentário já participou de festivais, né? Já ele, ele rodou alguns festivais bacanas, é, bacanas, e, e o mais legal que ele participou foi o Randance, né, que, que, aqui em Londres, que é um dos festivais independentes mais, mais importantes da, 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 da Europa, né, e, e o resultado legal desse, do festival de Randance é que ele, ele, a Randance tem um canal de televisão online, que tá no Juice, que tá em, no Views, alguns canais desses, é, de televisão pela internet, e aí, e a Randance tem um canal lá, então, a, 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 acabou que o, que o, que o, que o filme agora tá sendo exibido nesses canais, e é uma, é uma janela bem legal, né, e é legal que as pessoas, é, é, vejam esse filme, vejam esse ponto de vista, que é um, que é um filme muito pessoal também, né, é um filme, né, um filme que, é, 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 além dos fatos, obviamente, né, que eu tô narrando ali e tal, é, é, eu, eu exponho também minha opinião, né, sobre o que eu penso, né, desse, desse tratamento dos, é, é, dos imigrantes, que, que os imigrantes têm na imigração. Bom, tô sabendo aí que você misturou live action, animações 2D, 3D e motion graphics. Explique pro nosso ouvinte esses recursos, por favor. Pois é, não, é o seguinte, eu queria fazer um filme, como é um, né, como é um tema social, sabe, é um filme que trata de migração, brasileiros migrando pro, pro Reino Unido, é uma, e alguma crítica social, é, é um tema, é um pouco delicado e pesado, né, e, de certa forma, é, é, eu sou um pouco agressivo também na maneira como eu abordo isso, eu sou bem direto, sabe, não, 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 não tô pisando em ovos no filme. Então, achei o seguinte, esse filme tinha que ter, tinha que ter um atrativo, ele tinha que ser visualmente atraente e bacana, sabe, pras pessoas assistirem e se engajarem com o que tava sendo visto ali. E, 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 a animação, o, 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 o filme, se você vê ele é o seguinte, os, os cenários são 3D, né, eu arrumei um artista 3D que fez um cenário, um cenário, um cenário bem bacana, e os personagens são bonequinhos de, de, de palito, sabe, esses bonequinhos de pauzinho 2D. Então, o filme ficou uma coisa interessante, que esse personagem é, é, é simples, né, é plano, né, quase sem nenhuma profundidade, sem detalhes, é, dentro desse cenário complexo, né, cheio de sombras e, 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 e detalhes, e, mas o objetivo foi esse, foi fazer uma coisa que fosse visualmente interessante, e eu, eu tenho, meu background é de filme publicitário, eu trabalhei já na MTV, então eu tenho essa coisa de, de, de videoclipe, sabe, uma coisa que eu carrego da minha formação, e, e, e eu, eu quis trazer um pouco dessa, dessa experiência, sabe, de uma coisa, é, com ritmo legal, com visual legal, mas pra tratar de temas mais, menos superficiais, temas mais importantes. Tá certo, Daniel Florencio, muito obrigada pela entrevista, você tem 10 segundos pra falar onde é que o público aqui no Brasil pode conferir seu documentário. Ah, bacana, obrigadão, prazer falar com vocês, é, é, pra, pra conhecer mais o meu trabalho, eu tenho um website, www.danielflorencio.com, e é só entrar lá, que tem bastante coisa lá. Muito obrigada, Daniel. Um prazerzão. Você ouve Panorama Eldorado.